Fala pessoal, beleza? Hoje estamos aqui na na cachoeira do Virmonde. Olha o polaco ali, dá um salve aí polaco. Essa aqui é a cachoeira do rio Tapera, no Virmonde. Olha a cor da água. Eu vou tirar o tênis aqui, para mostrar melhor aí para vocês. Isso aqui é no Virmonde, interior aí do Paraná. Natureza pura. Bom, polaco? Será que é bom? Vai cair aí. Vai lá, ó. Que lugar gostoso, pessoal. E hoje a gente chegou aqui, é... Hoje é quarta-feira. E está vazio, né? A gente veio aqui, vou fazer umas imagens aí de drone também. E deixarei depois aí na descrição desse vídeo aí, esses vídeos. Olha a piscininha aqui, ó pessoal. Peixinho. E aí Vamos, vamos, vamos lá. Bem grande aqui. Essa cachoeira. Então é isso pessoal. Estarei, na verdade vou fazer outros vídeos para não ficar muito longo esse, já vou finalizar aqui. Obrigado. Obrigado.